Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai mostrar sobre como que você pode ganhar dinheiro com um robô, né? Operando mesas proprietárias, né? Então esse vídeo eu vou tentar passar e ser o mais breve possível, mostrando como que o nosso robô pode te ajudar e também algumas dicas caso você opere manual, alguns toques aí que pode te ajudar também, tá? Então se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva pra não perder nenhum conteúdo sobre os nossos robôs, tá ok? Pra quem não me conhece, eu opero no mercado já há mais de 6 anos, 7 anos, desde 2017 e em mesas que é fundos de investimento eu já opero desde 2019 Então alguma experiência eu consigo, acredito eu que eu consigo compartilhar com você, tá bom? Então vamos lá, o nosso software, esse que eu vou mostrar pra vocês, a gente tem mais ou menos 6 setups dele, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, a gente tem vários operacionais, um diferente do outro aqui, tá vendo? Então cada um é diferente do outro, validado pra mesas de 25, 50, 100, 200 e 500 mil dólares, tá ok? Não fazemos preço médio, nem martingueio e nem red, tá? Cada operação vocês podem analisar aí, ó, cada operaçãozinha tem o seu take profit e o seu stop loss, tá ok? Tudo independente um do outro, esse ativo a gente opera o SDJPY juntamente com o ouro, tá bom? Tanto o gold, né? Dependendo da corretora opera gold e dependendo da corretora opera o ouro mesmo, o XAU, o SD, beleza? Então podem reparar aí, todas as entradas não tem preço médio, ó, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui a curve de capital desse ano, os resultados também desde 2020, olha aqui, pra vocês parar pra analisar, ó, desde 2020, a gente tem esses resultados aqui, tá ok, ó, fechamos meses negativos sim, porém, dentro do gerenciamento, essa é uma conta de 100 mil dólares, então, ó, fechou 1.200, o máximo que a gente fechou negativo foi 2.800, isso aqui dá 2.8%, né, então é muito pouco, é, uma conta pode tomar um drawdown de até 12%, né, então desde 2020, nosso pior cenário foi abril desse ano, 2.8%, ó, aqui também teve 2.8%, 2.7%, tá vendo? Nunca passou de 2.9%, que 31%, 141%, lembrando que se a gente pegar esses meses aqui que a gente fechou negativo, com certeza no meio do mês, vou até fazer esses testes aqui com você, a gente teve momentos positivos, né, porém, eu deixei, como é um robô, eu, né, eu deixei o mês todo aqui operando, acaba que eu não, eu não vou pausar, né, não tem como pausar um robô fazendo um backtest, mas na minha conta real operando, se eu fiz 0,5%, se eu fiz 1%, eu já posso pausar, tá legal? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês ele operando, tá, juntamente com a curva de capital, vocês podem ver aqui, olha, ó, todas as entradas aí, nada delas está sendo com preço médio, a gente faz entrada fixa, vou mostrar o histórico aqui pra vocês, de 0.68% pra conta de 100 mil dólares, tá bom? E isso faz com que a gente tenha um lucro ou um prejuízo que vocês estão vendo aí agora, ó, tá vendo? Então, no momento aí a gente tá ganhando 871, né, e vamos seguir aí pra ver, beleza? Ó, mas tá ganhando 400 e pouco, 800 e pouco, 200 e pouco, tá oscilando aí as entradas, né? Igual eu falei, no decorrer do mês, a gente tem momentos que a gente, por exemplo, igual que fiz, tinha feito 1.200, né, eu poderia ter parado o robô, né, alguns meses ele vai melhor, outros meses ele vai pior, entendeu? O segredo é sempre você tá sacando, né, é você solicitar saque, esse é o segredo de mesas proprietárias, o segredo da mesa proprietária não é em momento algum acumular dinheiro, faz sentido, né? Você concorda comigo? Pô, tô operando lá, igual eu deixo na minha conta, por exemplo, da RoboForex, eu deixo o meu lucro lá, que tem lucro lá que tem 4, 5 meses que eu não saco. É uma conta que ela é mais pra longo prazo, vou fazer 2 saques no ano, uma mesa proprietária, a gente tem que fazer dinheiro e sacar, não faz sentido deixar lá, né? Então, se você tá fechando ali uma semana positiva, tô ganhando dinheiro, por exemplo, com o nosso robô, ou até mesmo com o teu operacional, uma dica que eu dou é você tá ganhando um lucrinho, solicita saque, entendeu? Tá ganhando um lucro, se tá dentro das datas, né, porque a corretora, as mesas proprietárias tem uma data pra que você consiga solicitar o saque, as datas específicas, tá chegando perto da data, se tá dentro dos conformes, tudo da corretora, solicita o saque, porque assim você vai capitalizando, capitalizando, vocês viram aí, a gente fez aqui, ó, nesse ano, olha aqui, 11 mil dólares de lucro, esse ano, e um rebaixamento máximo de 2.300, tá legal? Então, tá perfeito, né, ó, 117 operações, não opera muito, não opera toda hora, vocês viram aí, só que também não opera pouco, um fator de recuperação de 4.95, isso aqui é muito bom, significa que pra cada 1 dólar de prejuízo, a gente ganhou 4.95, tá bom? É, todos os meses aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, todos eles fechando positivo, né, ó, pode olhar aí, tudo bem certinho. Então, a gente tem uma ferramenta boa, operamos dois ativos simultâneos, ó, ouro e o SDJPY, tá legal? Uma dica que eu dou, pessoal, mesas proprietárias, no longo prazo, eu tô percebendo, eu faço muitos testes aqui, tá, eu tenho testes de validação, inclusive, tô fazendo um aqui agora, vou mostrar pra vocês, ó, só pra vocês terem noção como que funciona uma validação de um robô, olha aqui quanto que é complexo, ó, ó, essas análises aqui, acredito que muita gente nunca nem viu como funciona, eu pego o eixo aqui, ó, né, eu vejo como que tá funcionando, tal, certinho, enfim, assunto pra outro vídeo, tá bom? Isso aqui tudo testes, tá, ó, percentual, ó, take profit, é, aqui eu pego aqui, ó, por exemplo, uma estratégia que tá nessa região aqui, são estratégias boas, ó, tá vendo? Nessa região aqui, aqui já é estratégia perigosa, aqui tem poucas, entendeu? Tem poucas estratégias, né, então eu pego aqui essas que tá nessa região, olha aqui o resultado e vou trabalhando em cima disso, né, tá bom? Ó, trabalhando em cima disso, é o quanto que ela rendeu, né, e tal, beleza? Então, eu valido estratégias e o que eu percebo, no longo do prazo, operar comprado dá muito mais certo, principalmente quando a gente não tem, é, não pode fazer uma correção do preço, não podemos, por exemplo, fazer um médio pra frente, né, ou um gradiente linear, comprar, então isso faz com que a gente fique um pouco, é, vamos dizer, a mercê, né, refém do mercado, isso é muito ruim, então, operar comprado, pra mim faz mais sentido do que operar vendido, nesse caso, lembrando, a gente não faz médio, ó, não usa grid, então assim, a gente descarta já isso aqui, a gente opera buscando porcentagens, ó, olha aqui que legal, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, então vou pegar outro robôzinho aqui pra você ver, ó, outra configuração, é, setups, aqui, ó, progestão, ouro, vou pegar aqui Moisés, ó, beleza? A gente busca 0.25 de prejuízo pra buscar 0.60 de gain, né, vou colocar aqui pra operar, ah, tá, tem que mudar aqui, ó, aqui tá pra gente operar com 25 mil dólares, pra operar com 100 mil dólares, é aqui, ó, o backtest aqui, isso aqui eu ensino tudo, quando a pessoa tem acesso do nosso robô, vamos lá, ó, olha aí, né, não, dois, três, já bateu a meta do mês, esse aqui é mais tranquilo, dá pra você operar com dois, dá? Pode colocar três na tua conta? Pode, entendeu? Pode, por quanto você quiser, eu ensino você a fazer tudo isso lá no nosso, quando você compra e tem acesso ao nosso treinamento, inclusive, aqui abaixo, vai ter a descrição, escrito robô de gestão, se você quiser saber mais, tem um vídeo explicando tudo, como que ele funciona, entendeu? Pra que você tenha mais certeza, eu vou até abrir aqui pra vocês verem, ó, robô gestão, ó, meus sites, ó, robô de gestão financeira, ó, tá vendo? Todas as informações, alguns depoimentos, aqui tem os nossos históricos, ó, você vai passar aqui pro lado, ó, pra ver históricos nossos, tudo desde 2020, curva de capital, ó, rebaixamento, ó, drawdown, aqui a porcentagem de drawdown de cada robô, tudo bem especificado, quanto que ele lucrou, os benefícios, aqui tem umas perguntas frequentes que eu coloquei, ó, tá vendo? E aqui você pode contratar, lembrando que se você já tiver o robô Blue Seven, você tem um desconto muito bom, e se você não tiver também, você tem uma promoção bem legal quando você compra aqui, tá? Então assiste o vídeo, entende tudo, né, não sai comprando também não, entenda do negócio, né, ó, ele é um robô de gestão, né, serve apenas pra tua conta de gestão, pra você que quer operar na tua conta pessoal, aí vai pra uma Blue Seven normal, essa Blue Seven aqui, ela lucra, vocês estão vendo, ela lucra, se você quer operar com entrada, saída e stop até na tua conta pessoal, meu, perfeito, você vai operar com isso daqui, ó, vai ganhar dinheiro, mas aqui o interessante é a gente tirar dinheiro das mesas, né, então vamos procurar ser o terror das mesas proprietárias aí, porque o negócio é tirar dinheiro das mesas, sim, no longo prazo, beleza, ó, tá, aqui, ó, a curvinha mais lateral, vocês viram que a outra curva já é mais acentuada, mas nem por isso esse é pior, porque tem os anos passados também, né, e os anos passados, talvez esse aqui performou melhor, então você pode deixar os dois operando, entende? Então é essa flexibilidade que você tem que ter com mesas proprietárias, saber qual colocar, a gente tem seis setups diferentes, olha isso daqui, ó, são seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Todos eles tem nome bíblico, Gabriel, Moisés, Nazaré, Noé, Salomão e Samael, beleza? Então, pessoal, aqui tem tudo, ó, você recebe todos esses arquivos aqui pra saber como que o robô foi mês a mês, ó, tem robôs que é mais agressivo, ó, só que ele busca mais lucro, aí tem robô, quer ver, vou pegar aqui, é, vou pegar outro aqui, ó, tá vendo? Esses aqui, ó, outra performance, vamos pegar aqui, pessoal, tem loss no mês, tá? Não adianta, entrada, saída e stop tem loss no mês, mas olha aqui, pra uma conta de 100 mil, você fechar o mês com, ó, 422, 2,400, 125, 539 de prejuízo, isso não é nada, isso não vai comprometer a tua conta, entendeu? Tá tudo dentro dos parâmetros, isso, ah, se minha conta for de 25 mil dólar, é simples, você vai fazer isso aqui, ó, você vai operar com menos lote, quer ver? Vou colocar aqui, ó, 25 mil dólar, ó, e vou pegar um robô aqui, qualquer um, aleatório dos nossos aqui, só pra você ver e a gente já finalizar o vídeo, ó, vamos lá, gestão, aqui, vou pegar o Gabriel mesmo, ó, olha lá, 0.17, então, aqui o setup já tá pra 25 mil dólares, então, se você opera com 50, é só você fazer isso aqui, esse lote vezes 2, mais nada, aí, se você quiser alterar o gerenciamento, essas coisas, eu explico lá dentro do curso, você recebe um treinamento, entendeu? Então, ó, você tem que mudar aqui, é, ó, pra 25 mil dólares, tá vendo? E aí, você vai operar, normal, ele vai operar aqui pra você, tá vendo? Vai buscar uns tradezinhos aí, fazer uma graninha no mês, ó, tá vendo? Fechou com quase 1%, né, tinha fechado o mês passado, aí você já sacou, recomeçou, entendeu? O que manda é isso aqui, ó, no mês, ó, vamos ver, ó, dia 13, vamos ver se fechou negativo, ó, dia 20, ó, 21, ó, já tinha feito 300 e pouco, sacou, já era, só o próximo mês, e assim, você vai lucrando, né, ah, mas eu fechei o mês negativo, não tem problema, espera, ó, tá vendo, ó, 254, é 1% aqui já, dia 1 de março, já bateu 1%, é você zerar, parar, voltar ao mês que vem, ainda mais se for o teu primeiro mês, né, mais uma sacadinha pra gente finalizar, né, o primeiro mês, você ganhou 250 dólares, saca, meu, saca, sabe por quê? Você tem que chegar no teu breakeven, o que é o breakeven? Quando você compra uma mesa proprietária, você descapitalizou, né, quando você compra uma contratação, você descapitalizou um pouco mais, você comprou um robô, um pouco mais, então, imagina que isso aqui é o que saiu da tua conta pessoal, é o teu dinheiro aqui, o que você tem que fazer agora? Ganhou 1%, para de operar, entendeu? Volta mês que vem, ganhou mais 1%, suponhamos que já tá aqui, ó, geralmente um cliente nosso, ele paga todo o investimento dele com, no máximo aí que eu já vi até hoje, foi em um mês, em dois meses, tá bom? O máximo que eu já vi, teve clientes ali com dois meses e meio, tá, vão por dois meses e meio, pra chegar no breakeven, e outros clientes se pagou em menos de um mês, então, isso é cada um também, é o teu perfil pessoal, isso não tem como eu falar pra você, é o teu perfil de risco, e eu sou mais conservador, e se eu fiz um lucro desse aqui, ó, eu já vou sacar, pôr no meu bolso, porque eu quero, meu intuito é recuperar o meu prejuízo, prejuízo não, meu investimento, né, é prejuízo, e aí, quando você chegou no zero a zero aqui, que a gente chama breakeven, o seu platô, aqui pra frente, meu amigo, que é tudo lucro, suponhando que você fica mais cinco meses sacando, na mesa proprietária, fazendo bem certinho, muita gente mete o pau em mesa proprietária, meu, mas é porque não sabe operar, eu tô nisso desde 2019, mete o pau, cara, mas ele vai lá, opera tudo errado, faz médio, faz grid, faz um trade com mais de 30% do saque, isso não vai dar certo, não adianta, isso não vai dar certo nunca, 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 me desculpa, mas isso não vai dar certo, nem com robô nenhum, nem nada, o bom do robô que você não tem o emocional, mesmo assim ainda tem, tem gente, pô, passou uma semana negativa, que vocês viram aí, fecha até um mês negativo, porque não vai fechar uma semana, o cara já fica apavorado, então, nem entra pro jogo, né, pro jogo do dinheiro, você entrar pro jogo do dinheiro, você tem que estar, tem que estar sumido, disposto a perder e a ganhar, né, mas você tá arriscando capital de terceiro, então, quando você chega no teu platô aqui, que é o nosso primeiro alvo, aqui pra frente, é um abraço, meu irmão, aí você vai contratar outras mesas, eu tenho cliente meu com quatro mesas, quatro mesas de 200 mil, duas mesas de 100 mil, entendeu, quatro mesas de 50 mil, eu tenho um monte aqui, gente, nesse sentido, porque eu faço a aprovação pra eles, né, e aí disponibilizo o robô também, beleza? Então é isso aí, se você tiver intuito, link aqui na bio, pode clicar, que você vai ser direcionado às nossas páginas, aí você vai em robô de gestão financeira, você vai ver o nosso robôzinho aqui, e eu explicando mais detalhes dele, tá, mas espero que também esse vídeo sirva pra você de lição, que você aprendeu alguma coisa dentro dele, que uma delas que eu acho mais primordial mesmo, é você tá operando sempre na compra, né, eu até, pelas minhas, pelo menos esse operacional meu, talvez eu possa me equivocar e ter um outro operacional futuro, que opera melhor na venda, mas, pelo menos aqui pra mim, a princípio tá funcionando bem na compra, tá, a princípio não, desde 2020, beleza? Sucesso então, pô, se inscreva no canal aí, se você gostou do conteúdo, deixa teu like, e deixa o seu comentário também, um abraço, tchau, tchau. Tchau,